O governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes com a meta de reduzir de 85% para 45% a dependência de importação do produto até 2050. Entre as ações estão o fortalecimento da extração sustentável de minérios usados nos adubos, melhorias na infraestrutura e logística de distribuição. Também será incentivada a criação de novas tecnologias voltadas ao clima tropical do Brasil. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil é que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. O objetivo do Plano, segundo o governo federal, é reduzir a dependência do Brasil em relação à importação desses insumos que são fundamentais para o sucesso da safra e, com isso, garantir o bom desempenho de um setor que é fundamental para a nossa economia, a agricultura. Uma das preocupações do Brasil é com o conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, junto à China, o Canadá e o Marrocos, estão na lista dos maiores exportadores de adubo para o Brasil. Segundo dados da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, mais de 85% dos fertilizantes utilizados no país são importados. O Brasil ocupa a quarta posição mundial do consumo global. O principal nutriente usado é o potássio, seguido pelo fósforo e o nitrogênio. É muito importante nós fomentarmos e darmos facilidades para se produzir no Brasil e, na medida do possível, com o tempo, dependemos menos do exterior. A ministra Tereza Cristina explicou que é importante o país construir autonomia, mas também negociar a compra do produto de outros países. Para isso, ela já esteve no Irã e, em abril, vai ao Canadá. Para o potássio, nosso maior desafio, dependemos 96% de importações. Temos boas perspectivas a longo prazo para exploração no Brasil, mas, nesse momento, é fundamental pensar que precisamos manter nosso agronegócio eficiente e competitivo, agora.